Fala galera, aqui é o Ache trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais o episódio 31 de Bleach. Mano, começou uma luta a qual eu não tava esperando, quer dizer, esperando eu tava, mas não agora. Tipo, eu achei que ia acontecer lá mais pra frente do anime e tal, mas não, aconteceu agora. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nessa luta, tá interessante porque foram nos dito que o nível de poder não está igual, né? Igual eu achei que estaria, o cara tá mais forte, eu não lembro o nome dele, desculpa, mas o cara tá mais forte, o Itico tá mais forte também, mas aparentemente o cara está mais forte que o Itico, então ele vai ter que ficar mais forte ainda. Então vamos ver tudo direitinho aqui, o que vai acontecer nessa luta, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React, que você ajudou bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece. E também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade, que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo, fechou? Sem informação, para lá, para o React. Não, pô. Deu nada esse golpe, não. Uma vez no mundo dos vivos, agora conhece o meu verdadeiro poder, pois discute bem uma coisa, amador. Sempre que um capitão ou tenente sem peito de almas é enviado para fora, sérios limites são colocados em nossos poderes para que não abedermos adversamente o mundo dos vivos. Minha força agora é cinco vezes maior do que o dia que nos conhecemos. Por isso, não importa o quão confiante seja, ou o quão forte tenha se tornado, você não tem como me derrotar. Entendi. Então, eu suponho que este seu último ataque foi o seu melhor, não foi? Tô bem, isso é um pouco. Deu nada, foi nada, deu nada. Porque ele não teve nenhum efeito em mim. Então, obrigado. Se tudo o que teve me preocupar é com mais 11 ataques desses, então tenho certeza que vai ser moleza. Nem eu vou gostar disso. Será que ela vai conseguir ver, assistir de camarote, ou nem? Tá muito longe, ou tá virado pro outro lado? Olha lá. É incrível, não dá pra acreditar. Como ele ainda consegue ficar de pé naquelas condições? Não. Tancada na cabeça, né? Pelo visto, porra. Acabou! Bom, conseguiu se mexer pelo menos. Ah, mas ele vai. Não sei se vai derrotar, derrotar. Mas ele vai sair bem vivo. Ele... Guivou? Até que saibamos exatamente o que está acontecendo, essa foi uma decisão que tu sabia. Resura, o que pode ser isso? Por que ele atirou antes de sair? Deve ser alguma coisa importante. Pedido de demissão, sei lá. Ultimamente, Randy vem refletindo sobre o caso de Kerkutkin. Tudo bem, vou ver se consigo descobrir o que aconteceu com ele. Tchau. 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 do ombro dele ali. O jogador da batalha, lembre-se de uma coisa, quanto mais forte o ataque, mais limitações serão impostas ao número de ataques. Como assim? Bom, vamos colocar assim. Um revólver pode disparar um cartucho com seis balas de uma vez, da mesma forma que o número de ataques sucessivos é sempre pré-determinado. Isso significa que quando ele saca sua salvadora, já é uma vez. Depois disso, ele pode usá-la mais duas vezes. E então, depois do terceiro ataque, a espada volta ao seu estado original. E aí tem um tempo pra ela recuperar, é isso? Então vamos testar isso. Então, pelo menos as pernas dele estão funcionando. Um. Se você é determinado do número máximo de ataques, saberá quando ele ficará a oportunidade? Dois. Lembre-se, o importante é você saber quando será o último dos ataques sucessivos. Espere o momento do começo de um símbolo de ataques sucessivos. E três. Toca! Nesse ponto, o seu inimigo estará totalmente vulnerável. Agora acabou o rende! Gostei do fato que, tipo, mano, eu posso só desviar. Esse cara gosta de cortar os outros, né? Esperar por uma brecha entre ataques é uma boa estratégia. E seu timing foi perfeito. Então, por que você não conseguiu me derrotar? A resposta é simples. Porque você deve ser mais lento do que eu. Viu só? Você não pode superar isso. A diferença entre os nossos poderes. Entende agora? Você não pode salvar a Hulk. Eita prela! Tá, a única coisa que eu consigo pensar é ele virando o hollow sem feiro de almas. E pra isso acontecer... Ele terem que morrer? Ele terem que morrer? Mano, se ele estiver como o hollow, vai ser muito foda. Não, não dá. É que eu não sei por como que ele se transformaria em um hollow, mas, sei lá, vai que ele morrer em um... Enfim... Ah, seu! Você tentou me matar de verdade! Pode crer, você tem toda a razão. E agora prepare-se, porque eu vou encostá-lo contra a parede. E vou continuar pressionando cada vez mais. Para ensiná-lo a usar essa técnica... A qualquer hora, em qualquer lugar. Pra atacar. Na qual é pra irreal, o que aconteceu agora foi só um acaso. Não tem como eu usar essa técnica sempre que quiser. Você aprenderá a usá-la sempre que quiser. Agora escuta aqui. Neste momento, você está prestes a aprender a lutar, evocando sua verdadeira sanpática. Não é ela. Mas sua força ainda está no terceiro ou quarto nível, na melhor das hipóteses. Pra ficar no mesmo nível de um tenente ou alguém mais graduado, você terá que usar a técnica naturalmente. Isso resume tudo. É mais fácil falar do que fazer. Ai, nossa, parece que você tirou tudo de mim e eu nem consigo me lembrar direito do que eu fiz. Eu já sei tudo isso. Por isso vamos fazer tudo de novo. Você entendeu? O cara é bom. Só acho meio anticlimático botarem essa luta no meio da luta importante, mas enfim. Eu sei que ele está lembrando e tal. Continua. Vamos lá. Nossa. O cara bateu uma pedra. Ele vai continuar pressionando, igual ele falou. Se continuar com isso, eu vou. Estou tão desapontado, Ichigo, tão desapontado. Infelizmente, sua espada só demonstra medo. Quando você contra-ataca, é porque deve ser morto. Quando você ataca, tem medo de matar. E quando você tenta proteger alguém, tem que deixar o morrer. A essa altura, tudo que sua espada fala é um medo irracional. E isso não é tudo. O que você não precisa numa batalha de medo, nada conseguirá com ele. Quando você contra-atacar, não deixe que eu fique. Quando proteger alguém, não o deixe morrer. E quando atacar, você mata. Entendeu? Você não vê. Só essa última parte, eu acho que ele não concorda. Você está refletida na minha espada. Ah, tá. Entendi. Você está refletindo. Ok E ele já fez isso contra o próprio cara do cabelo vermelho, né? Caraca, olha o local, meu Deus Tá, agora você entendeu, resolvido A espada vai brilhar Igual fez no flashback Desculpa ter deixado você esperando Eu tava lembrando de um negócio aqui Eita É, foi o que eu falei Ele já fez isso uma vez Eu lembro por causa do ar meio que jogando assim Eu tava radiando energia espiritual aleatoriamente Dessa vez está tranquilo e controlado E sem dúvida muito mais forte Quando contra-atacar, não deixe de ir Quando proteger alguém Não deixe de ir Ah, ela brilhando Caraca, quebrou a espada dele Au Olha isso, velho Resolvido Resolvido Sinto muita dor Meu corpo é esse pesado Não consigo mexer Tá morrendo Não consigo levantar meus braços Pô, vai matar um tenente mesmo? Eu peguei Ou vai fazer igual o Orio fez Aposentar o cara Nossa, essa imagem final Que legal Com o To Be Continued Caraca, que louco Mano, assim Eu só achei Como eu falei Eu só achei meio paia Botarem o flashback Não é um flashback Porque não mostrou pra gente Aqui ou ali antes, né? Mas é meio que uma recordação, né? No meio da luta Eu acho que seria mais interessante Colocar naquela hora Onde o cara de cabelo vermelho Jogou o Itico na parede Né? Bem no comecinho do episódio E aí ele falou que tava bem Só que eu não faria ele Falar que tava bem Eu faria ter o flashback Enquanto ele estava Sei lá, desacordado Ou enfim Meio que Pregado na parede Porque aí faria sentido Tá ligado? Enquanto ele Tava pregado na parede Ele lembra das coisas Só que aí não teria Aquela cena Dele entendendo Os golpes dele Dando ataque O cara desviando E batendo nele Não teria essa cena Porque não faria sentido Ter essa cena Já que ele lembrou Das coisas que O mestre dele ensinou E ele Teoricamente Ficaria mais forte Mas Assim Como eu falei Gente Quando eu falo Eu faria desse jeito Não quer dizer que O roteiro é uma bosta Que não sei É uma coisa minha É uma opinião minha Eu acho que seria mais interessante Pro roteiro E pro Pra sequência da luta Não eles pararem do nada Ficarem se encarando E lembrar tanto Que até eles vão Ah, desculpa fazer você esperar Porque ele tava lembrando das coisas Então assim Eu não faria assim Eu faria do chutei Mas Autor quis assim Beleza Fechou Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Que eu fale desse jeito Tem gente que gosta Que não gosta Que eu fale desse jeito Enfim É opinião Enfim Mas muito legal Gostei bastante Porque não foi uma luta longa E também não foi uma luta curta Claro que a lembrança É Mas eu acho que se tivesse Uma luta entre o bem E o mal Aí seria mais Tipo Vou te matar mesmo Aí eu acho que ele Não matou Tá Mas muito boa Gostei Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido O que foi Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou e até Mais